O que devo dizer, para não te perder Eu preciso saber, o que devo fazer Como vai ser, estar sem você Não consigo entender, deixei acontecer Só te peço agora, para voltar Vou ser feliz, se me deixar te amar Então nunca mais vou sofrer E em meus dias vou te crer Sempre vou te querer Uh, 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 uh Tu pode ler, bem nos meus olhos vai saber Que eu não consigo esquecer, às vezes cabe de você Eu vejo a lua em seu olhar, e logo passo a sonhar Em volta a lua fornecer, nasce o nosso amanhecer Eu vejo você Eu vejo você Está escrito, pode ler, bem nos meus olhos vai saber Que eu não consigo esquecer, às vezes cabe de você Eu vejo a lua em seu olhar, e logo passo a sonhar Em volta a lua fornecer, nasce o nosso amanhecer